Naquela mapa da vila Então galera, estou aqui De volta Eu melhorei aqui Melhorei muito aqui Coloquei isso Só eu que tenho chaves Tem um botão Para abrir essa porta Se meu amigo for no criativo Para pegar, não vou jogar mais com meu amigo Então Vocês viram que não tinha Muitos aldeões nem goles Então eu inventei colocar no criativo E colocar goles Goles e muitos aldeões Então Eu tenho sete de ouro Eu peguei Eu tenho sete de ouro Eu não peguei não Eu tive sete Então galera, vou aqui Eu ajeitei a casa de aldeão Que estava quebrada Espera aí A casa de aldeão estava Estava quebrada Então eu ajeitei a casa Eu ajeitei a casa dele Para ele dormir Então a aldeão vem aqui Aquele Ele tem ferreira 15 por mais Melhor Galera Vamos trocar com ele Vou ajudar ele Tem um aldeão dentro da minha casa Orgulhoso demais Pelo desempenho Mas futebol não é um esporte merecido A gente colocou o colo No jogo Eu vou começar É literalmente Espera aí Eu tenho Espera aí Eu vou pegar o outro aqui Porque Galera Vamos pegar aqui Tem um gole Sete barras de ouro Mas é o aldeão que eu tinha visto aqui na moita Espera aí, Aldeão É você que está fazendo Não, não foi você Eu vou sair Vou ajudar ele Peguei 18 pães Porque ele não está com fome Sobrou 3 beterrabas Então vamos tentar depois fazer uma sopa de beterraba Vamos quebrar aqui E pode até sair do G4 Caso o Nauticu vença a imperatriz Ou amanhã A derrota em casa Não era esperada Nem pela comissão técnica É assim que se fala do futebol Quando o confronto é entre dois times Que ligam diretamente para uma vaga na próxima fase Mas como disse o comandante Porco Porco Porco, vamos aqui Ai, está chovendo Porco, vem aqui Ah, porco, não consegue Então Vou encolorar você Vem aqui Corre, 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 corre Está chovendo Porco Porque tem que ficar na chuva Os adeus vão querer sair da casa agora Sou da batata Eu só tenho batata assada O que você dá para trocar? Pode dormir na minha cama se quiser Porque eu posso dormir Quer dizer, eu coloco umas coisinhas Aqui Esse botão aqui Não Não, eu vou ficar com eles Eu vou ficar com eles Mas o que eu estou fazendo Eu estou fazendo É ver E não, eu vou ficar com ele Eu vou colocar o clima Não é ruim, não é ruim. Por isso aí eu não me sinto. Eu vou ficar aqui. Ok, desculpa. Ok, desculpa. Se for um negócio pra K1, um do cara K1 Game, um K1 X que falou de mim, cara, para, fica na sua, seu otário. Você mesmo, cara, que tá, um K1 Gamer que só tem uns inscritos. E agora nem um, nem vídeo ainda, fica falando dos outros, então galera, esse vídeo vai acabar agora. Esse aqui é o deão das batatas, né? Então esse é o deão. Deixa eu pegar o beterraba. Corre atrás do beterraba. Beterraba, 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 beterraba. 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 Galera, eu vou tomar banho aqui. Galera, eu fui tomar banho agora Porque eu saí Não acordei ainda agora Então eu fiz o vídeo pra vocês Só pra falar, então vou passar Então galerinha Já tomei banho, então é isso galera Vai acabar o vídeo agora, eu vou sair Agora Então é isso galera, se inscreve no canal Mais vídeos e fui